Oi gente, aqui é a Ibis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vou trazer pra vocês mais uma tag aqui no canal e dessa vez eu dou uma presença ilustre que é o Rezende Fala moleques bonecas, beleza? Rezende veio aqui e gente, ela invadiu a minha casa Eu invadi a casa dele E falou, vamos gravar e cara, ele tá sendo obrigado, entendeu? Sim Tem tipo uma corda Tem uma pessoa mirando uma doce agora na minha cara Na porta Não me mata! Oh, tô aqui, vai E tem uma corda também no pé dele segurando Sim Exatamente, então beleza galera, é o seguinte, como é essa tag? É a tag da leitura labial né, que o Rezende também trouxe no canal dele, eu também trouxe uma vez com o Gag Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like aí e óbvio que vocês conhecem o canal do Rezende Mas de qualquer forma vai estar na descrição, tranquilo? E é isso aí, vamos começar esse treco logo Bora Beleza, eu vou colocar uma música então no mais alto possível E ela vai tentar descobrir a palavra que eu falo, beleza? Sim Então vou colocar aqui uma música que eu quase não gosto E eu vou colocar no máximo É muito alto esse fone, então ela não vai escutar nada Eu tô ouvindo nada já Calma Tá, vamos pensar numa palavra, vai Falta doido 3, 2, 3, 3... Deixa eu ver... Tá Enxada Enxada Agenda Enxada Enxada Oooooooou Acertei? Acertou, acertou Nossa, mitei Acertou, foi bem, foi bem, foi bem Nossa Agora é a minha vez de tentar acertar Posso dar play? Nossa, acabou tudo Jesus Ai, meu ouvido Pedregulho Pedregulho Penteculo Pedregulho Caraca Pedregulho Beteculo Não Não Pedregulho Pedregulho Nossa, eu devo estar falando muito alto Muito, eu estava gritando Um a um, ok Agora vamos para um nível mais hardcore Fala uma frase Beleza Tá, vamos lá, pode ir? Pode Eu amo Cristo Redentor Calma, calma Não, fala palavra por palavra Eu amo Cristo Redentor Eu amo Eu amo O Cristo Redentor Calma, eu amo Não me entendo nada Eu amo o Cristo Redentor Eu, Helena Não Eu amo também, mas Eu amo o Cristo Redentor Eu amo o Rezenoé Calma Eu amo o Cristo Redentor Não dá me entender Calma, o eu amo eu já entendi E agora? O Cristo Redentor O Palmeiras Calma, calma Eu amo o Cristo Redentor O Elias Não dá pra entender, mano Eu amo o Cristo Redentor Não sei, não sei Não sei, desisto 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 Nossa Que que é? É, é muito alto, velho É, é muito alto Eu amo o Cristo Redentor Nossa, da onde que você tirou isso, mano? Dá ali, ó Tem uma estátua do Cristo Redentor Dá ali, ó Porque eu falaria Cristo Redentor Você falou Elias Ela falou Elias Eu entendi, Elias jogador Nossa Deixa eu me lembrar Elias, velho Mano, foi muito difícil, sério Tá bom, tá bom Continua um a um Vamos ver se ele vai fazer o ponto dele agora Ah, só vou pegar uma bem difícil, cara Vai Eu uso Twitter Eu curto Eu uso Twitter Eu curto Não Eu uso Twitter Eu custo Eu gosto Não Eu uso Twitter Eu uso Curto Usou Zou Curdo Curtou Eu uso Eu uso Eu uso Twitter Eu uso Twitter Tu... Twitter Trator Twitter Eu uso Twitter É Mano, foi difícil Cara é mita Nas leituras labiais Não, mas gente Twitter Pra Cristo Redentor Foi uma Foi ali, ó Twitter Óbvio Nossa, mano Agora eu vou apelar Dois a um pro Fera da Base Está quente demais O Rezende é demais? Acertei? Não Está quente demais Calma, calma É bom que você pega essas palavras Que... Que... A sua boca não abre muito Ela não sabe, ó Está quente demais Não, não Fala de frente Fala de frente Está quente demais Rezende stream Compete com o Rezende Não Calma Está quente demais Ó, você não abre muito a boca Está quente demais Rezende vende? Está quente Demais Deba Está quente 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 Demais Não dá pra entender, mano Calma É com S Está 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 Muito calor Está Está quente Quente Demais Demais Aê Consegui, mano Consegui Boa, boa, boa Sim, tá realmente muito quente Meu Deus Dois a dois Ok Tá, dois a dois Não Dois a um pra você Tá, ok Vamos lá Calma, tô pensando É gostar de molhar Eu gostar de roxar O meu carro é rebaixado As minas perigadas Nossa, é muito difícil Essa, cara Wow, is Não vai saber Wow, is É real Wow, is Wow, is Wolf Mais Luis Wow, is Só vou confundir ele Fazendo isso, cara Mais É, é Wolf 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 Sim, sim Teta Wolf Mais Mais Wolf Luis Wolf mais Luis Wow, is Wow, is É real É Real Wow, is Ideal Wow, is É real Wow, is É real Boa 4 a 2 Ou 3 a 2 4 a 2 Mas agora eu tenho minha chance Não, pera Já sei Nossa, ela nunca vai saber Essa daqui Bom, vamos lá Colocar uma outra música Nossa, mas eu não tá muito alto Eu não dá Ah Ah Mano, tá muito alto É real Tá mais forte Eu amo Dois mundos Um herói Eu amo Dois mundos Um herói Dois milhões Eu amo Dois mundos Um herói Dois minutos Mundos Dois minutos Mundos Mundos Dois mundos Um herói Um herói Ah, entendi Boa, boa, boa Mano, eu ia pegar isso Mas juro Juro Eu não achei 3 a 3, então? É Só que agora você tem sua chance Beleza Quem fizer, quantos ganham? 5 5, beleza Vai Eu tenho Eu tenho Um pônei Eu Eu tenho poder Eu tenho um pônei Eu Tenho Pônei Um Porco Vai, ô, ajuda Eu tenho Um Pônei Porquinho Pônei Por Pô Por Pô 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 Nei Nei Eu tenho um pônei Boa Mano, pronto Pera, pera, pera Tá, 4 a 3 4 a 3 Nossa, o cara É o melhor leitor labião Já posso trabalhar Naqueles negócios De fazer Assim, ó Não, mas ainda é de Não, mas ainda é de Não, mas ainda é de Isso não é de Leitura labial É outra coisa Esquece Vai Atirei Atirei O pau no gato Nossa, você tá entendendo Uma coisa bem, tipo Atirei o pau no gato Eu tinha um mole Atirei o pau no gato Atirei o pau no gato Eu tirei O pau Não, não Não O pau no gato Eu atirei o pau no gato Eu achei Eu atirei o pau no gato Eu acho o ovo Não Eu acho o ovo gato Eu atirei o pau no gato Eu Ah, eu atirei no pombo Eu atirei o pau no gato Eu tô entendendo uma coisa muito tipo Não, não Eu atirei o pau no gato Ah, eu atirei o pau no gato Aê Aê Caraca Se eu acertar, eu venço Óbvio que eu vou acertar Tá, não vai acertar, vou pegar uma bem difícil agora É, dispensado de quem não é difícil Deixa ele ficar sumido um pouquinho Aí Calma, calma, calma Calma Mas são muito Calma, calma, calma O Resende É uma moça O resende É uma moça Nunca vai acertar O resende É Uma Uma Moça Eu me recuso a falar isso Eu me recuso O resende É uma moça Acertei Não, não Não é verdade É verdade Eu ganhei, eu sou um vencedor Eu sou um vencedor Eu cheguei na casa dele Ele demorou tipo 20 minutos Para tomar banho Para tomar banho assim É a vida É a vida, né cara A gente não lava esses cabelos assim Com 10 minutos Tem que hidratar Tem que hidratar Tem que passar creminho no rosto Tem que formatar Tem que fazer tudo Formatar Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só a história Se inscreve no canal Que é muito importante E o canal do resende Vai estar na descrição Me sigam em todas as redes sociais Que vai estar na descrição Também é tudo bibitato A perna do resende aqui Caraca cara Que estranho, né Parece que eu estou na minha casa O que você está fazendo aqui? Nossa Nossa Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam lá no Twitter Bibi Não, já pode Já pode parar Me sigam em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Tudo é bibitato É isso aí Um beijão para vocês E Bye